Nesse vídeo, eu queria testar com vocês um fuso automático que me surpreendeu muito. Vocês vão estar vendo as duas gameplays aí, cara, bizarríssimo, tá? Verso do sofrimento, você tem aqui o momento silencioso, concede uma velocidade de recarga maior quando você não está em combate. Eu estava usando isso aqui sem querer, tá? Porque eu peguei esse automático aqui que é melhor que o outro que eu ia testar, esqueci de trocar aqui, mas... Usa a sinergia Surus, que fazer com que recarregar esta arma, concede bônus de manuseio e reduz a ocivação causada por disparos por um breve período, cara, muito bom. Isso aqui nas armas Surus. É a chacina, embaixo com essa arma aumentam temporariamente o dano, acumula até 3 vezes, toque no gatilho, proporciona um breve período de maior estabilidade, puxada inicial do gatilho. Cara, isso como é que é mágico, né? A punição precisa para mais alcance, extremamente forjando o martelo, aumentar mais ainda o alcance, mais 10, que alcance como obra-prima. Eu acho que eu queria estabilidade aqui dessa vez, tá? A estabilidade pode chegar ali no 44 de estabilidade e 65 de alcance, cara, eu acho que seria legal. Contra a bala de cone aqui como mod e dente sangrento como tonalizador, com ela a gente vai estar utilizando. Aqui a finalidade condicional, a gente já conhece, cara, enfim, eu ainda vou fazer um vídeo aqui, bem próximo aqui nos próximos dias, falando sobre essa arma. Sovar, caçador, espero que vocês gostem e bora lá pra gameplay que tá muito boa, viu? Então, galera, antes de continuar aqui o vídeo, eu só queria passar aqui rapidão pra vocês e perguntar pra você. Você já quis melhorar no Crisol? Você quer melhorar no Crisol? Quer fazer cada vez mais partidas melhores no Crisol? Então, para os membros premium aqui do canal, você tem muitos, muitos vídeos de dicas que estão disponíveis caso você vire membro premium aqui do canal, tá? Membro é basicamente um sub da Twitch, imagina assim, é algo pago, tá? Então não é de graça, mas você tem o botão de membro perto do botão de se inscrever e você tem o link aqui na descrição também, caso você queira. Para os membros premium, você tem mais de 20 canais de texto lá no Discord pra te ajudar a melhorar, com muitas, muitas dicas, tá? Aqui no YouTube, assim que você vira membro premium, você tem mais de 40 vídeos que estão disponíveis para vocês com muitas dicas. Cara, tem umas séries muito legais lá dentro, tá? Que eu posto toda semana pra eles. Toda semana tem um a dois vídeos disponíveis para os membros premium. Caso você queira review de gameplay, você não precisa ser membro premium, membro gold, você já terá review de gameplay, caso você queira, né? Obviamente, só review de gameplay, caso você queira os canais de texto e os vídeos disponíveis pra você, você tem que ser membro premium. Além disso, você também tem com a da comunidade, isso também fica disponível no gold, tá? Então, no gold você tem com a da comunidade e você tem também review de gameplay. No premium, você tem com a da comunidade, review de gameplay, dicas no Discord e também vídeos disponíveis pra vocês, tá? Muitos vídeos, muitas séries. Cara, teve um cara que melhorou muito aplicando tudo que eu falei pra ele. As reviews de gameplay que eu falei pra ele, né? Algumas dicas que eu falei pra ele. Tanto vendo as séries que eu postei aqui pra eles também. Então, cara, ele melhorou bastante. Eu não tô falando isso pra você assinar e ficar louco pra melhorar no Cresol. Mas realmente vai te ajudar a melhorar no Cresol, caso você implemente as coisas que eu falo lá dentro dos canais de texto e também dos vídeos aqui das séries, no caso. Então, novamente, membro premium. Caso você assine, automaticamente serão liberados os vídeos pra vocês. E caso vocês queiram os canais de texto lá no Discord, linka teu Discord com o YouTube nas configurações. E entra no Discord do canal que está aqui na descrição, o link também, tá? Então, bem fácil aqui. Caso você vire membro básico, gold ou premium, qualquer um dos três vai estar me ajudando a manter o canal. Eu agradeço bastante por isso, tá? Aqui não é da partida. Nada de novo. Mano, eu vi o cara. Só que eu não vou chover. Vou ter mais paciência que ele, viu? Aqui, aqui atrás. Meu amigo. Ainda bem que... Tinha um pouquinho mais de paciência, senão ia ser o bazucada. Fumaçado. Tá. Peraí, peraí, peraí. Foi. Nice. Cara, parou um controle de recuo. Controle de recuo? Não é muito vertical. Toca no gatilho, velho. Toca no gatilho. Toca no gatilho. Totalmente, velho. Tá de fusão. Cadê? Boa, esperado, no caso. Foi. Embaixo. A única coisa que eu não gosto... Meu Deus. Não. Realmente tudo isso daqui. A única coisa que eu não gosto é quando você atira... Tá vendo esse negócio azul da frente? Isso é o bazo flash. Isso daqui. Pega aqui, olhe. Tiro. Fala, beleza. É, o bazo flash é um pouquinho muito complicado nessa arma aqui, cara. Infelizmente. É um pouquinho a mais. O que deveria. Vamos tirar. Fala, cara. Fala na direita. Fumaça. Parece que vai se complicado pra mim. Tô vendo. Fada. Eu vou voltar pra ter uma cara de fusão. E vai ter mais de um cara ali. Tudo de boa. Foi? Ahá. Queim de bom pra quê, né? Tem mais dois, eu acho. Tiro. Tem vantagem nessa fight. Aqui ele só precisa dar a cara uma vez. Preciso continuar dando a cara. Fala. Fala. Fala em todas não, velho. Foi. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Você tá me querendo tanto, velho. Sai, meu. Sai, meu. Porra. Meu Deus. Fala atrás. Aqui embaixo. Vê. Meu Deus. O cara foi congelado. Finalidade que eu sou, não. Finalidade que eu sou, não. O cara parou de olhar pra mim. Só fui, velho. Mentira. Mano, eu tô derretendo todo, literalmente, o mundo. Fala em som. Porra, por que que nem me falou que isso aqui tava tão bom? O cara atrás do meu ultimate. Mais joia, na verdade. Pera aí. Tem um cara vendo aqui na esquerda. Tem um direito, tá? É assim, né? Fudeu. Tá, cara? Um. Dois. Três. Foi também. Nice. O cara... Reporte, fi. Reporte. Sim, mano. Parou. Entrei no meio da partida e a gente vai ganhar. Fica vendo. Foi. Mais um cara aqui. Parado, eu acho. Parado. Mano do céu. Mano, eu derreti... Eu derreti todo mundo, tanto que foi reportado, cara. Meu Deus. Rapaz. Aí. Pra próxima? Mais uma, velho. Mano, o que eu quis dizer aqui dessa partida? 26 kills, 26 de KD. Bora pra próxima. Bora ver que a gente consegue fazer essa partida aqui. E vai ser isso, né? Mano, acho que tá todo mundo invisível. Acho que tem alguma coisa. Todo mundo invisível. Ô, Deus. Tô julgando, velho. Para com essa... Essa desgraça. De combo. O cara foi embora. Não sei pra onde. E um... Um chiro, teammate. Um chiro, teammate. Puxa, meu filho. Meu Deus. Ultimate comiu a segurança ali. Alfado. Foi. Caraca, esse aqui tem cara agora na B. Ih, cara aqui na esquerda. Não sei se ele vai querer dar cara. Tem cara aqui na direita. Alfado. Cara. É sacanagem ver. Errou. Vou dar um pré-file aqui só. A gente matou, né? Para de dar SMG, meu filho. Para com isso. Meu Deus do céu, velho. Como é que tá aqui, cara? Onde tira? Foi. Boa. Mais cara aqui embaixo. Foi. Aqui, ali atrás pra ver se o cara... Lava de dano, tomou. Cara. Cara, 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 cara. Cara, é um combo muito chato jogar contra, velho. Cara, se eu ficar spamando o combo infinito. Foi. Tiro. Foi. Alfado. Oh, meu Deus do céu. Aham. Foi. Não. Tá. Beleza. Alô. Ah, eu não posso ir ver. Não, não. Não, não. Olha o meu filho. Ah, tentar passar. Mãe do céu, tem muito cara. A gente derreteu uma boca mesmo. Não, não. Não, não. Não, não. Nice. Tira esse. Tira. Foi. Parou. Tá. Ah. Espinho. Para. Com isso. Chega de elo. Você pega a faquinha? Acho que não, né? Vamos esperar. Mais outro. Vem. Mais outro. Meu cardeiro. Aqui em cima. Foi. Cara, quando você consegue. A gente vai acertar não todos os tiros, né? Minha maior parte, cara. Esse aqui é lindo de ver. Vai ter mais um? Não. Nani, no, não. Foi. Deu. Cara, o chão. Tá. Tem um poço aqui, vê que não é muito legal. Se o cara chegar aqui, fideu. Exatamente com o planejado. Foi. Foi. Exatamente. Acho que o cara não vai dar, cara. E um. Aqui na esquerda, aqui na B. Parece ali. Foi também. Nice. Tentar matar esse cara aqui? Cara. Prisão pra esse cara, imediatamente, véi. Prisão pra você, cara. 29. Tá safe, véi. Cara, que negócio imbecil, véi. Ficou negativo, mas ficou spamando o negócio. Tipo, é bom. E é chato. Ou seja. Se o cara for bom com isso aqui, cara. É muito chato jogar contra. E se o cara for, tipo, mediano ou ruim. É... Cara, é chato na mesma. Se o cara vai ser, tipo, não vai conseguir matar você tantas vezes, cara. É bizarro. Enfim. Agora sobre a arma. Cara, muito boa. Recomendo totalmente vocês a testarem. Que eu fiquei muito surpreso. Principalmente na primeira partida. E na metade da segunda. Depois da metade ali, o cara começou a spamar gele. Ainda mais. A hora tá aí. Espero que vocês tenham gostado. E aproveitem. Pavor.